Nathanzinho, Nathanzinho Ele é da rosa, mas tá no raipe Pisando a lama, usando Nike Tome espumante, toma Campari Acorda cedo, mas é da Nike Ela escuta Leonardo, mas também goste de oros Ela pinta um banheiro, mas também gosta de pode Pode, 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 pode Essa novinha pode Galopeira Galopa, 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 galopa Essa novinha é da Digipe, mas também ela galopa Galopa, 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 galopa Essa novinha é da Digipe, bota Galopeira Bota, bota, bota Bota, bota, bota Essa novinha é da Digipe, mas também gosta de Bota, 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 bota Bota, bota, bota Essa novinha é da Digipe, bota É o Nantesinho, Nantesinho, Nantesinho É Nantesinho, Nantesinho Vai, 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 vai Galopeira Ela é da Roça, mas tá no Ripe Pisa na Lama, usando Nike Toma espumate, toma campare Acorda cedo, mas é da Nike Ela escuta Leonardo, mas também goste de oros Ela pita companheiro, mas também gosta de pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Essa novinha pode Galopeira Bota, bota, bota Mas bota, bota, bota Essa novinha é da Digipe, mas também é da Digipe Bota, 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 bota Bota, bota, bota Essa novinha é da Digipe, bota Galopeira Bota, bota, bota Vai, Nantesinho Essa novinha usa de oros Mas também gosta de bota, bota, bota Bota, bota, bota Essa novinha é da Digipe, bota Então bota, vai É o Nantesinho, Nantesinho Nantesinho, Nantesinho, Galopeira Você tem amiga que gosta de cavalgar? É o Nantesinho É o Nantesinho É o Nantesinho